Par romântico em novelas, quem era mais provável sentir o ciúme do outro? Ai meu Deus, quem era o mais ciumento? Tipo, um assistia a cena de beijo do outro, assim, de... Ou não, o que que rolava lá? Eles eram ciumentos, mas entendiam muito a profissão. Entendi. Tanto que a minha mãe falava, ah, eu não gosto de ver. Ah, tem cena de beijo, não quero ver, não me fala. Mas entendiam que faz parte do trabalho. Sim. Então eles tinham esse entendimento, mas não gostavam muito não. O seu pai assistiu as cenas de beijo dela? Não gostava muito. Também nem... Falava, hoje não assiste que o negócio vai estar bom hoje. Bem, filhinha, então tá bom. Filhinha não saber muito. Filhinha? Ele chamava de filhinha? Ela chamava de filhinha. E ela chamava ele de filhinho? Ai, que engraçada. Antes de uma grande estreia, quem era mais provável ficar mais nervoso? Anissete ou Paulo? Isso é interessante, porque eles tinham formas diferentes de nervosismo. Ah, é? Quais eram? É, a minha mãe era muito a parte de preocupação. Ela sempre foi muito preocupada em fazer tudo certo, muito correta, sabe? De não errar. É, de não errar. Então, isso às vezes somatizava, ela perdia a voz. Muitas vezes, antes de estrela, eu ficava sem voz, não sabia o que fazer. E o meu pai tinha uma preocupação no todo, assim, de dar certo, de funcionar, uma visão meio empresarial. De dar retorno financeiro mais, né? E isso era uma característica neles de trabalho. Interessante isso, porque eles tinham formas muito distintas de ser. Como eu falei, minha mãe era muito certinha, muito organizada. O meu pai, ele era muito mais do instinto, instintivo, sabe? Tanto que as coisas com ele aconteciam do nada. Quem era mais provável esquecer o texto ou se atrapalhar em cena? Anissete ou Paulo? Olha, ele... Porque a sua mãe, você falou que ela tinha muito medo de errar. Então, com certeza, era mais CDF que ele, né? É, mas, nossa, eu não lembro deles errarem, assim, talvez o pai, por ter esse lado mais estreônico, mas era um erro que ele transformava em acerto. Tem dois espetáculos muito interessantes, inclusive, engraçado, que foi no mesmo ano. Se não me engano, foi em 1974. Minha mãe fazia uma peça, que era os efeitos dos raios gama nas margaridas do campo. E ela fazia um personagem, o oposto dela. E eu tinha, sei lá, nove, dez anos, eu ficava olhando da coxia e eu não reconhecia a minha própria mãe. Meu Deus! Essa pessoa não é a minha mãe, porque era um personagem amargo, ruim, que odiava a vida. O oposto dela. E ela se transformava de tal maneira... Ele ficava com medo da sua mãe. Que coisa! Pois é! E ali foi o começo da minha admiração pelo trabalho do ator. Como que uma pessoa consegue se transformar desse jeito e depois voltar a ser aquela pessoa doce. Então, aquilo me marcou muito. E nesse mesmo ano, meu pai fazia um outro espetáculo que se chamava Orquestra de Senhoritas, onde ele fazia Madame Hortense, onde ele era uma mulher. Uau! Transformado, um mulherão enorme. E eu olhava e não reconhecia meu pai. Falei, meu Deus! Que família incrível que eu tenho! Você fala assim, olha o que meu pai tirou isso! Muito bom! Que legal! Agora outro. Quando abordados pelo público, quem era o mais provável passar um tempão dando atenção aos fãs? Ixi, os dois! Mas minha mãe, minha mãe era uma coisa... A sua mãe era mais doce, assim, tinha mais paciência. Ela tinha mais paciência. Meu pai também, eles sempre, os dois sempre receberam muito bem o público. Foi uma coisa que a gente aprendeu porque, poxa vida, você faz isso pra quem? Pra pessoa que tá assistindo a gente. Então, é um reconhecimento do seu trabalho. Quando o público, o fã, vem falar com você, é porque seu trabalho tem resultado. Sim, tem resultado. Eles tinham essa consciência. Então, é um reconhecimento do seu trabalho.